Uma descoberta espetacular foi feita em 2019 durante obras realizadas em um lago do clube de golfe na Inglaterra. Dentro das águas um caixão de 4 mil anos contendo restos mortais de um homem enterrado com um machado foi encontrado. Agora um grupo de pesquisadores do Reino Unido anunciou os frutos de vários meses de estudos do conteúdo do caixão. O machado é extremamente raro. Até hoje apenas 12 foram encontrados na Grã-Bretanha. O estado de conservação da arma também é impressionante, pois ela ainda mantém sua a haste e a parte feita de pedras. O caixão está sob responsabilidade do Instituto York, que está conservando o item em um laboratório na cidade de York.